Mastro do Ratinho Ui Mas isso o Ratinho também O cara é bom no Mastro, hein? Pelo amor dos meus Ratinho Esse mulher é boa de Mastro, hein? Ele é boa de Mastro! O que é isso? Nossa! Ai! Isso mesmo! É mais como a Roma Caca subindo mal! Ha, 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 ha! É mais como a Roma Caca! Viva o que é isso? Mastro! Uh! Uh! Muito bem! Uh! 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 Um... 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 Um! 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 É de macaco, galera. Rapaz, se esses caras fossem lá. Ai, não. Não. Ai, que medo. Ele tá bem tensionado, não, esse cara. Ele tá bem tensionado, não. Boa. Meu amor. Adoro. Ai, não, é mais tensionado, mais tensionado. Ai, 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 ai. Ai. Miguel. Que belo. Sensacional, Brasil. Eu queria fazer isso. Mais tensionado. Muito. E se fomos de moça lá pro Sergipe, que atacou, me ligava rico. Imagina. O Vasco do Partido.